vamos lá mostrar mais uma corrida aqui na Blackpain com a mercedes para mostrar tá forte pra caramba tô lagando em 22º aqui vamos ver o que tá a gente foi uma corrida super boa aqui né tentar repetir a dose vamos lá já que eu vou largar atrás mesmo na boa como sempre e é isto acho que tem 27 carros 27 acho que é 27 né é tô bem atrás né 22º mas tá bom ontem eu fiz uma corrida bacana aqui zero incidentes vamos ver hoje como é que fica bora attach the 23 car catch the one car e aí 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 Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Obrigado, cara! Obrigado! É, meu amigo, é isso aí! Espere para mim, cara! É isso aí, moçada! Eu tomei um toque atrás. Provinha de recuperação. Vamos ver o que dá para fazer. Mas eles ficaram muito afobados. Não precisava. 2, 2, 6, 0, 1, 1. 1, 2, 6, 0, 1, o. 2, 6, 0, 1, o. 3, 0, 1. 1, 2, 7, 0, 1. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Caraca, velho. O cara devagarinho ali. Sai da pista com problema, velho. Tá bom, vamos lá. 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 1, 10, 40, 6, 0.7, 8, 6. You're in the top 20. You're in the top 20. You're in the top 20. 1, 10, 40, 7, 0, 2, 5. You're in the top 20. 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 1, 10, 40, 7, 0.1, 2. On your right. Clear. Clear. Vamos lá. Vamos lá. No miolo vai bem, mas nas retas já perdi reta. Vamos lá. 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 E o pessoal atrás está chegando. Opa! E o pessoal atrás está chegando. 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 E o pessoal está chegando. E o pessoal. E o pessoal está chegando. 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 E o pessoal. E o pessoal está chegando. 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 Vamos lá. 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 1 minuto 40 7.222 18.112 18.2000 19.273 20.30 21.30 22.30 Vamos lá. 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 Vamos lá.